Nossa, pior que a gente jogando boliche foi horroroso, fi. Mas foi épico também. Foi épico. Você foi lá em Joinville, em 2009. Nossa, que nojo! É, foi nojento. Sabe aí, vou ter que concordar contigo. Mas estouramos o bar todo. Pedir vodka e fiquei plantando bananeira. E eu peguei o Jean pela gola da camiseta, assim, ele de costas, deitado no chão. Vim correndo, assim, lancei ele, assim, na pista. Ele foi de cabeça, assim, nos pinos. É real, gente. Foi assim que a gente jogou. Acredite ou não, foi strike. Não foi strike de primeira, mas ele começou a balançar os braços quando ele chegou perto dos pinos. Comecei a chutar todos os pinos. O foda foi quando a máquina começou a puxar o Jean, ele foi transformado num pino. Que é assim que funciona a máquina. Aí eu voltei com um monte de pino. Voltei dividido em um monte de pino. Não, voltou um pino gigante só. Não cabia no jogo, aí ele teve que ir embora da pista.